F-F-Ferinha do Forró, volume 5 F-F-Ferinha do Forró, volume 5 F-F-Ferinha do Forró, volume 5 Eu sempre te amei, o amor maior do mundo Sempre te tratei como trata uma flor Até que um dia nosso amor acabou Até que um dia bateu asa e voou Até que um dia bateu asas e voou